Olá, minhas amigas! Estamos no Feminíssima para apresentar para você uma coleção nova de primavera. Embora a primavera seja uma estação transitória, você precisa estar preparada para ela. Está na hora de a gente começar a guardar as nossas roupas mais pesadas e virar as roupas mais leves. Por isso, eu fiz uns looks para você, para que você se identifique com algum. E para você que ainda não conhece a nossa loja, New Woman, você terá de vir nos visitar. Por quê? Ela fica na rua 24 de outubro, 1664. Ponto de referência, igreja auxiliadora. Você chegando até a igreja, você automaticamente vai enxergar a nossa loja. Então, agora você fica com nossos looks de primavera e depois a gente volta a conversar mais um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.